E cansei dos teus desenganos Quero dar nas ruas e sentir frio No calor quero estar sozinho Sei das suas mentiras, eu não quero esse dia a dia Não consigo fazer promessas, eu apenas o que me resta Teu jeito não me avala, não me sinto bem no teu jogo Vou guardar uma danada e ter de vez este meu vazio Te encontrar pra não ser desvio Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito toda vez Tudo é muito relativo e a distância já nos fez Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito toda vez Tudo é muito relativo e a distância já nos fez Somo sério de moral Nosso final é simples, tchau Nosso final é simples, tchau Nosso final é simples, tchau